E eu que passei salompas no braço de Isadora, ela tava com a dorzinha muscular, aí depois de um tempinho fui lá dar um beijinho nela, dei um beijo no braço, tô com aquela sensaçãozinha de salompas na boca. Vamos lá para o episódio 950 do anime de One Piece, um episódio, um análise né, um vídeo que deveria ter saído no domingo, não saiu porque eu me atrapalhei, dia de eleições também, me desculpem por isso pessoal. E vão se acostumando hein, que quando meu filho nascer, Leonardo, ele que vai editar as regras, os vídeos terão que sair na hora que ele quiser, rindo de nervoso. Ó Vê, e aí eu vou lançar segunda-feira, eu esqueci, lancei ontem o que, Shingeki no Kyojin 134 e Mario Academia 291. Mas a hora desse episódio chegou e é um episódio importante pra gente entender como se encontra o emocional do Eustace Kidd depois de tudo que aconteceu com ele e depois do que ele observou em relação ao seu companheiro Killer. É um episódio importantíssimo porque nos traz todo o background do Ashura Doji, do que aconteceu mais precisamente há 10 anos, pra gente ver por que 20 anos depois o Ashura Doji voltou a ser um bandido sobre esse apelido aí de Shutenmaru. E também a decisão do Momonosuke, com aquele empurrãozinho do Ruffy né, era aquilo que precisava. O vovô Ryo analisou bem, pô a gente trouxe o Ruffy aqui, mas pelo fato dele ser pirata, meu Deus, tá faltando algo. E esse algo é aquela chama de esperança, é aquela faísca né, o Roger, acho que foi o Rayleigh, ele se refere à morte do Roger como a faísca que incendiou o mundo né. É bem uma metáfora também pro Ace ser filho do Roger, Mera Mera Nomi etc, mas aqui o Momonosuke ele é a faísca do clã Kozuki inteiro véi. Do Odem, a galera precisava dessa faísca pra incendiar os seus espíritos e rumar até a Guerra de Uano. Vamos analisar tudo direitinho e vamos? Agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter, Matheus Joy Boy! Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, é muito importante pro meu trabalho. E além de tudo, tu vai recebendo as notificações de One Piece, claro, se também clicar no sininho. Além de analisar o anime, a gente analisa o mangá, fazemos react, ou seja, a primeira leitura do mangá com tentativas de dublagem. E eu também escuto muito vocês através dos vídeos de previsões e perguntas e respostas, então só vem. E se liga que hoje é o último dia para você se inscrever no Nihon Go, o curso de japonês do Ricardo Cruz. Galera, perdeu? Perdeu! Então aproveita, a gente não sabe quando o Ricardo Cruz vai abrir novas vagas, a gente não sabe quando vai chegar uma nova temporada. Então garante aí o teu curso que o Ricardo Cruz te ensina usando cultura pop, ou seja, mangá, anime, tokusatsu, cultura pop japonesa, claro. E ele, por fazer parte da Jump Project, uma banda japonesa, foi um dos responsáveis por fazer a segunda abertura de One Punch Man. Ele foi um dos compositores da música. E também o cara já traduziu Naruto e Bleach aqui no Brasil, então aproveita que é uma oportunidade rara. Se tá difícil pra gente, imagina pro Eustace Kid, hein? Na verdade o episódio começa com o Chopper bastante preocupado com a situação do Rufy. O Rufy tá ali caído, né? Sobre o efeito da praga da múmia. Mas logo em seguida a gente vê a ótica do Kid em relação àquilo tudo. É muito louco, né, galera? A gente perceber que enquanto todo mundo tava lutando contra o Daifugou, a Solitell, o Babanook e os demais minions do bando do Kaido, o Kid tava, tipo, só observando. Ele tava num momento muito introspectivo, reflexivo. Ele lembra do Killer nos seus tempos áureos e aí vê aquilo na frente dele, né? O Kamazou. O Killer é sobre o efeito das Smiles defeituosas. Porém, vocês lembram que o Kid só poderia escapar das algemas com a chave. E essas chaves só poderiam ser utilizadas pelo Killer. Afinal, o Kid tá sem braço, né? E o Killer ajudou, então ele voltou a si. E aí o Chopper vai lá falando com ele e tal, o Kid não quer saber de ninguém. Ele quer seguir o seu próprio caminho. Eu vou contra o Kaido, mas eu não vou depender de ninguém, velho. Ele vai lembrando da aliança, como a aliança foi traída. Porque, na verdade, o Kid foi o único que manteve seu espírito forte. Pra vocês entenderem, o Apu era traidor desde o início. O Apu, ele tava com o bando do Kaido. Não é que ele ficou com medo e passou pro lado do Kaido. Ele já tava com o bando do Kaido antes. Muito provavelmente, sei lá, foi o Apu que deu a localização da ilha em que a aliança entre ele, o Basil Hawkins e o Kid tava rolando. Kaido tentou se suicidar ali por perto, aproveitou pra depois já meter o medo naquela aliança pirata. Então, o Apu é um traidosão, velho. O cara é um filho da mãe. O Basil Hawkins já é diferente. O Basil Hawkins, ele teve o espírito quebrado. Pelo que eu percebo do personagem. Ele obedece ao Kaido, tá, pessoal? Ele é fiel, mas ele é fiel pelo espírito quebrado. O Apu, ele é fiel porque o cara é ruim. Até o talo, ele é um traidor. Então, o Kid, ele sai da prisão com essa premissa. Vamos pra cima do Kaido? Mas caguei pra Piratas Coração, Piratas Heart e o bando do Uol. Caguei pros Mugiwara. Caguei pra Ninja, Mink. Vamos reunir o nosso bando, os Piratas Kid e ir pra Onigashima. É aí que passamos pra parte do Ashura Doji e que momento, hein, galera? Eu venho falando pra vocês que o Ashura Doji é um dos personagens de Wano que mais me interessa. porque tangencia esse personagem o tema da ressocialização de um ladrão, de um bandido. A gente sabe que o Ashura Doji era um bandido famosão em Wano. No caso, ele ficava naquela área mais pobre de Kuri até que ele conheceu Oden. O Oden foi um agente de transformação. Claro, teve o Tonoyasu, a educação chegou pra aquele povo mais carente, os bainhas vermelhas que estavam seguindo o Oden. Então teve uma participação, mas todas essas pessoas se preocuparam em ser, o Oden, o Tonoyasu, em agentes de transformação. E o Ashura Doji foi reinserido na sociedade naquele tempo, porém, ele voltou a ser bandido. A gente vive num sistema, mas é muito complicado a gente pensar que todas as pessoas, consequentemente, são iguais. Parece óbvio o que eu tô falando, que as pessoas são diferentes, as pessoas têm maneiras diferentes de ligar com uma problemática. Então vejam o histórico do Ashura Doji. O Ashura Doji é um cara que cresceu num meio bastante difícil, vocês vão ver isso quando chegar a hora do grande flashback de Oden, que vai tangenciar esses personagens, os bainhas vermelhas vão estar inseridos nesse flashback. Então o cara cresceu num meio violento e isso o transformou. O que precisa ser resolvido é o meio violento e não matar o Ashura Doji ou colocar ele numa prisão cruel, pra ele ser torturado, pra ele viver e pagar por tudo até o fim da vida dele. Não, véi. Então ele cresceu nesse meio, ele foi reinserido, mas ele voltou a ser bandido. É triste, né? Por quê? Porque vocês sabem que o Oden morreu há 20 anos, a partir do tempo presente. Mas há 10 anos, os amigos do Ashura Doji não estavam aguentando mais. Como assim essa profecia da Kozu que toca pra daqui a mais 10 anos? 20 anos depois da morte do Oden, né? A gente não aguenta mais esperar, a gente não sabe nem se o Kinemon vai aparecer aqui daqui a 10 anos. Então os amigos do Ashura Doji foram marchando, ele quis colocar a consciência na cabeça do povo. Mas os amigos dele foram pra cima. E galera, o anime tá com problema de ritmo, mas visualmente esse episódio foi muito marcante. Porque a sutileza em nos mostrar a quantidade de mortes, de uma maneira gráfica mais suave, né? As almas ascendendo aos céus e o sofrimento do Ashura Doji vendo os seus amigos partindo. Beleza que parecia uma chuva de espermatozoide ascendente. Mas ainda assim, foi muito bonita essa cena. Então imagina o cara, véi. Eu voltei a... eu fui reinserido na sociedade. Eu sou um cidadão, não sou mais um bandido. Perdi meus amigos. E aí quando ele vê o povo da capital das flores servindo o Kaido, o Urochi. Muita gente por medo, beleza. Mas, pô, aquilo pro guerreiro Ashura Doji era uma atitude covarde. Então ele se cansou do país de Wano. Dane-se tudo, véi. Não tem mais Oden aqui, não tem mais o Kinemon. Ele voltou a ser bandido. Uma vez me marcou muito. Eu tive uma aula com um professor de matemática meu e ele disse pra mim. Que ainda bem que tem gente pedindo nos semáforos. Não é quando a gente para no sinal vermelho, vem o pedinte, né? Pô, me dá um esmola, vendendo um produtinho e tal. E esse meu professor de matemática disse que se ele tivesse crescido no meio pobre, com a consciência que ele tem sobre a meritocracia, sobre o fato do pobre sempre estar lá embaixo e afundando cada vez mais, esse meu professor de matemática disse que ele seria bandido, que ele ia estar assaltando. É muito fácil a gente julgar. Olha aí o bandido e tal. Claro, não tô aqui fazendo uma defesa, querendo alisar estuprador e tal, que às vezes vem uns argumentos bizarros desse tipo, né? Leva pra tua casa. Matheus tá passando pano pra quem assassina. Olha, imagina se esse cara mata o teu filho. Você pai agora em março. Mas não é essa questão. Tipo, você não pode ficar rotulando e sendo leviano. Você tem que analisar a raiz do problema, que é a pobreza, que é a diferença social, que tá cada vez mais discrepante. Principalmente aqui no Brasil, véi. Então é um problema que precisa ser resolvido da raiz e não matar bandido. É bem interessante que em meio ao flashback do Ashura Doji, tem muito do desenvolvimento do contexto da palavra snatch. E isso fala muito sobre a origem do Zoro, a conexão de Zoro com o ano. Sei que já falei sobre esse tema em vídeos passados do anime, mas acho que faz mais de 10 vídeos que eu não falo e sei que tá vindo gente nova pro canal. Eu acho interessante a gente contextualizar. O Momonosuke falou a palavra snatch, que o Nojo até perguntou onde é que ele aprendeu isso. Já que é uma palavra meio extinta, porque não existem mais guerreiros em um ano. É um povo submisso. É que o Nojo ficou meio baulado com aquilo. O Momonosuke disse que aprendeu com o Zoro. E o Zoro, por sua vez, diz que aprendeu com o velho que ficava lá no vilarejo dele, o vilarejo Shimotsuki no East Blue. E aí você vê os companheiros do Ashura Doji há 10 anos gritando snatch. Então, galera, há 50 anos, se eu não me engano, um pouco mais além disso, eu acho, o Shimotsuki, a família Shimotsuki, foi Daimyo do ano, né? Tem uns Daimyo aí do Shimotsuki. Então, o Shimotsuki Kouzaburo, ele quis sair do ano, navegar por aí, ele não estava querendo mais ficar no país. E ele foi vivendo suas aventuras até que ele chegou no East Blue, se apaixonou por uma mulher de uma certa ilha, e fundou nessa ilha o vilarejo Shimotsuki, carregando o próprio sobrenome do Kouzaburo. Lá ele teve um filho com essa mulher. O filho do Kouzaburo é o Koushiru, que é o mestre do Zoro. Pois é. E o Kouzaburo, ele forjou a Ema, que é uma das espadas, vocês vão ver, do Kouzuki Oden. E o mestre do... Ele também forjou ao Adoichi Monge, que é a espada da promessa, passada para o Zoro. É impressionante. Então, o Zoro, ele tem uma conexão com o Shimotsuki, com o Ano. A espada dele, a Shusui do Ryuma, também é a espada do Shimotsuki, porque Ryuma é revelado como Shimotsuki Ryuma. Então, a gente vê que o Zoro tem uma grande conexão com o Ano, que o Oden está trabalhando da maneira mais sutil possível, mas eu ainda acredito que até o final da saga de Wano isso será melhor explicado para a gente. A participação de Zoro em Wano não é que vai ser o arco do Zoro, como o Whole Cake foi o arco do Sanji, mas teremos informações importantes sobre o Zoro de uma maneira mais, sabe, didática. Não vai ser destaque na porradinha. O destaque do Zoro em Wano será, acredito, um destaque narrativo. Bom, a ótima notícia é que depois de todo esse desabafo, vendo a morte do Tono Yasu, o Yasu Ie, sabendo que Kinemon, o Inuarashi estão ali, eles chegaram, eles voltaram, o Ashura Doji quer lutar ao lado deles. E aí é massa que ele diz, eu envelheci 20 anos, eu e o Inuarashi aqui, então estamos mais fortes que vocês. Eles vão brincando com isso, e o Kinemon é uma ova. Mas galera, tem um fundo aí. Tipo, aqueles que foram levados para o futuro num instante pela Kouzuki Toki, a mãe do Momonosuke, a mãe da Ryori, etc. Essa galera não treinou. Foi um salto instantâneo. Então, Kiko Nojo, Kinemon, Kanjurou e Raizou, eles são mais fracos, na minha percepção, não é tão mais fracos assim. Mas, levemente mais fracos que Ashura Doji, Kawamatsu, que foi libertado agora na prisão, o Denjiro, que falta encontrar, Inuarashi, Nekomamushi. É aí que vamos para o núcleo da prisão, e está rolando uma problemática lá, porque os prisioneiros não querem aceitar a ajuda de um pirata. Caramba, o Rufy é o nosso salvador, mas é um pirata. O ano está desse jeito, porque um pirata está dominando aqui, está impondo sua tirania no país. Então, a galera, não é o Rufy que vai trazer coesão e coerência para essa aliança. Porque, pessoal, cada elemento, cada personagem, cada pessoa, precisa estar agindo em coesão e coerência em relação à outra, e à outra, e à outra, o conjunto, de maneira geral. E aí o vovô Ryo nota que está faltando algo aqui para trazer a coesão e coerência. Afinal, essa aliança precisa ir em unísono, em direção ao Onigashima, batalhar contra o Kaido. A galera até brinca, né? Que história é essa, Raizo? Que tu pulasse 20 anos, sempre teve essa cara de velho aí. Raizo fica triste, tá ligado? Para. Vocês estão me magoando, cara. E aí a gente vê o Chopper que já está bolando um antídoto. O Chopper, ele não está preocupado. Meu Deus, está lá fazendo os experimentos dele. A segurança do médico dos Mugiwaras. Ele está desenvolvendo uma cura, um antídoto para essa praga da múmia. A gente vê o Rufi saindo fumaça do corpo dele. Não é Gear 2, nem infelizmente. E aí o Momonosuke está com medo daquela situação toda, os prisioneiros ali do lado de fora. até que o Rufi de Momonosuke vai para lá. A galera está precisando de você. E o Momonosuke, não, mas não sei o que. Eu sou pequeno. O Rufi ameaça jogar uma pedra e joga até que o Momonosuke aparece na frente de todo mundo. E galera, quando a galera, quando os prisioneiros se curvam para o Momonosuke, ele fica com medo. Já passou isso com vocês? Acredito que para todo mundo é um momento de medo, né? E eu amei mais uma vez a linguagem gráfica do anime fazendo o Momonosuke verde de medo sair do próprio corpo e correr e relembrar o país em chamas, o castelo de Oden em chamas. E caramba, esse espírito toma coragem e volta. Na verdade, não teve a fuga do espírito, isso é tudo um simbolismo para mostrar como é que estava a consciência do Momonosuke. E aí ele toma coragem e começa a explicar Pessoal, eu fui levado 20 anos para o futuro, estou aqui hoje. Kinemon, Kanjuro, Raizou, tentaram encontrar ajuda no alto mar, mas aí cada integrante foi se perdendo, Raizou ficou em Zou, o Kanjuro ficou em Dres Rosa, o Kinemon saiu com o Momonosuke para Punk Hazard e que separação, você buga, né? Você foi levado 20 anos para o futuro e se separa de todo mundo. Imagina a cabeça do Kinemon que estava tipo o torso dele debaixo d'água, a bunda dele com as pernas de um dragão, a cabeça estava numa prisão, numa cela, imagina, mas eles deram a volta por cima e o Momonosuke diz que está lá para ir com o seu povo junto. Eu sou um Kozuki, eu quero continuar o legado da minha família, então a galera tem um propósito e tem a quem seguir, é o Momonosuke, a gente vai fazer isso por ele, e o Rufy é um backup, um baita backup, é a principal força, né? Mas é assim que o povo de Wano tem que enxergar. É bem curioso que no final o Kawamatsu diz para o Raizou que no dia da batalha é óbvio que ele vai estar presente, mas ele precisa passar num lugar, hum, que lugar é esse? E aí o episódio termina com o Rufy dando aquele sorriso maroto, vendo que a coesão e coerência chegou para a aliança. Mais uma vez eu venho relembrar vocês sobre o Nihongol, hoje é o último dia, não vai dar para adquirir o curso do Ricardo Cruz amanhã, certo? E lembra que se tu adquirir é teu pra sempre, tu vai fazer no teu ritmo, beleza? Próximo episódio, parece que o Oro, tipo o Kurokujo, tem um plano, tem um informante, transformante para saber dos passos da aliança. A gente vai ver também o destino de LOL depois daquela luta com o Basil Hawkins. O LOL está preso e o Basil Hawkins está lá com o Dias Drake pronto para, sei lá, torturar o LOL. E vai ter um filler do Zoro em Hakumai, ele vai enfrentar mais minions da Oniwa Banshu, que é a facção ninja do Orochi. Então a gente vai ter meio que um showcase do Zoro, né? Fillers são importantes para o anime continuar com esse ritmo de adaptação de meio capítulo por episódio. Então, paciência, né galera? Mas vamos ver que eu acho que vai ser um ótimo episódio. Venha aqui para o OroBlu para conferir nossa análise semana que vem. Vem todo dia, é vídeo todo dia. Agora comenta aí e até a próxima. Tchau. E aí